Boa tarde a todos. Está distribuído, creio que tem, a revista Programa da Festa do Avante deste ano, com um conjunto de aspectos nas diversas áreas do Programa da Festa do Avante, um programa muito amplo, muito diversificado, com um conjunto de áreas muito abrangentes, mas que ainda assim é possível conhecer, folheando a revista da Festa, mas que talvez ainda assim esta revista, por muito completa que seja, não traduza aquilo que é toda a diversidade, aquilo que é a experiência de participar em três dias da Festa do Avante e daquilo que é o ambiente que aqui durante três dias se constrói e que vale a pena viver nesses três dias. Uma palavra para, digamos, nós estamos hoje a 18 dias da Festa do Avante, há muito trabalho já realizado aqui na Quinta da Atalaia, que é possível já adivinhar como é que vai ser esta Festa do Avante, mas estamos ainda com muito trabalho no plano da construção, uma construção da festa que é feita com um trabalho militante, que gostava também de saudar, tendo em conta que é isso também que marca muito daquilo que é a identidade da nossa Festa do Avante. Nós vamos realizar esta festa precisamente a um mês de se realizarem no nosso país eleições legislativas, esse é um aspecto que vai estar aqui presente no plano da afirmação das nossas propostas, do nosso projeto, da afirmação da CDU, do seu projeto e da necessidade do país avançar. Trata-se também de uma festa que se realiza no ano em que se comoram os 45 anos da Revolução de Abril, portanto esse é também um tema que vamos puxar, afirmando os valores de Abril como uma necessidade para o futuro de Portugal, mas depois, digamos, um destaque ao conjunto de áreas que o programa da Festa abrange. destacava no plano das exposições, que será aqui possível visitar, uma exposição muito interessante que vamos ter de valorização em torno das questões da cortiça, que tem esse nome da cortiça, do montado ao cosmos, procurando também nesse plano valorizar um produto que é genuinamente nacional, valorizando nesse aspecto aquilo que são aspetos da floresta no nosso país, de aspectos da produção nacional, que aqui valorizamos com esta exposição. Também exposições na área das artes plásticas, na área das ciências, e, digamos, depois uma presença muito diversificada por cada uma das organizações regionais do nosso partido, que trazem um pouco de todo o país, aqui no plano da cultura, no plano da gastronomia, daquilo que é a intervenção do nosso partido, da luta dos trabalhadores e das populações em cada região do nosso país. Um destaque ainda, que é possível ver também na revista, para um programa muito diversificado, de cerca de 50 debates, que aqui realizaremos ao longo de 3 dias, que tocam os principais aspectos, digamos, no plano da intervenção política, no plano nacional, também aspectos no plano internacional, passarão por esse conjunto de debates. Uma palavra também para dizer que, digamos, no programa da festa, e a Magdalena depois, digamos, desenvolverá, mas no plano da presença da música, nos mais de 10 palcos que aqui temos instalados no recinto, que muito valorizamos, um programa que vai também ao cinema, com a presença de alguns filmes, particularmente do cinema português, que aqui procuramos valorizar, que toca ao teatro, que toca ao desporto, com mais de 46 modalidades, que aqui se praticam ao longo de 3 dias. Um destaque também que valorizamos, digamos, pelo facto de, pelo conjunto de palcos da festa, passar um programa dedicado ao público infantil, que, pensamos, muito enriquece a festa do Avante. Uma palavra para terminar, para, digamos, nós procuramos, de ano para ano, criar as melhores condições para receber todos aqueles que ajudam a construir e a fazer funcionar a festa do Avante, e particularmente também aqueles que a visitam e que usufruem aqui destes 3 dias. Este ano, digamos, temos um cuidado particular às questões do acesso a pessoas com mobilidade reduzida, com um conjunto de medidas que fomos tomando, também uma importância grande às questões da limpeza, da reciclagem, e com essa medida que tomámos, de procurar, de abolir, digamos assim, a utilização do plástico descartável, nomeadamente nas refeições e no serviço de refeições na nossa festa, e também uma valorização que fazemos deste espaço magnífico, com cerca de 30 hectares, onde realizamos a festa, um espaço onde é fácil chegar e onde temos vindo a valorizar também a partir dos transportes e da colaboração com entidades de transportes, nomeadamente a utilização do comboio da ponte e do vai-vem, que traz os visitantes à festa, também o acesso que este ano, a partir do passe social e da inclusão deste transporte no passe social, também a possibilidade de muitos milhares de pessoas poderem vir à festa com o passe que utilizam no seu dia-a-dia. Trata-se de um programa, como disse também, já muito vasto, uma festa que tem esta natureza, este ambiente que muito valorizamos, que tem uma festa que vale a pena, de facto, visitar, como temos dito que não há festa como esta e, portanto, fico ao convite para três dias de festa do Avante nos dias 6, 7 e 8 de setembro.